Olá a todos do canal, Adriana Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações Também seus comentários que é importante isso para o nosso canal Adriana Araújo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre a avó Maria, né? Ela é muito feliz, né? Ela é muito feliz Já está andando, já está tomando banho sozinha, né? Por conta, né galera, que nem aconteceu aquele negócio lá com ela Que infelizmente ela foi para o hospital, ficou um bom tempo internada, né? E graças a Deus ela agora está andando, né? Está muito feliz, já está fazendo algumas coisas sozinha, né? Algumas coisas sim, outras não, né? E estou muito feliz e cada vez mais ela vai se recuperando, vai melhorando E a gente fica na torcida, por isso que é importantíssimo as suas orações para a avó Maria, né? Que já está andando, já está muito feliz e eu fico muito feliz tanto para o seu Carlos e também para a avó Maria Galera, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importante